Eu tive a consciência desde o primeiro momento em que tive uma apreensão do que é que era a internet, não é? Portanto, percebi logo que estava-me esperando ali qualquer coisa que... uma coisa grande, uma coisa grande. Obviamente que nessa altura ainda não com a consciência que tenho hoje, não é? Porque também a própria internet, quando começou, não tem a dimensão que tenho hoje, não é? Mas, quer dizer, foi daquelas coisas, por exemplo, muito mais do que, por exemplo, os computadores, não é? Porque eu já sou dessa geração. Eu já sou dessa geração, não é? Descobrir os computadores, não é? E no caso dos computadores, essa perceção não foi tão imediata, não é? Na internet, sim. Talvez, portanto, eu já estava muito ligado aos computadores, não é? Os computadores já fossem parte muito da minha vida, não é? E, portanto, eu percebi que aquilo ia mudar muita coisa, não é? Do ponto de vista do meu trabalho. Na altura, sobretudo, relacionado com o meu trabalho, não é? Trabalho académico, não é? As questões da pesquisa, a questão dos contactos, a questão da comunicação, não é? Das discussões, não é? A coisa mudou. Foi muito... E aproveitei logo muito, não é? Envolvi-me logo muito nisso, não é? Lembro que fui das primeiras pessoas a utilizar e-mail, não é? Os grupos de discussão, não é? Os chats, essas coisas assim, não é? Apesar de tudo aquilo era uma brincadeira, porque conhecemos hoje na internet, não é? É muito difícil definir hoje um padrão de comunicação na internet. Quer dizer, não é difícil, é impossível, não é? Não existe, isso não existe, não é? Portanto, a internet é cada vez mais, sempre foi, mas hoje é cada vez mais. Também não é necessariamente cada vez mais, mas é. Se calhar já foi mais. Bom, mas isso é uma outra discussão. É uma amálgama. É uma amálgama de média e é uma amálgama de formas de comunicação. Há muitas maneiras de comunicar dentro da internet. A internet, eu acho que o impacto, o aspecto mais disruptivo que ela teve, não foi propriamente em relação à comunicação, foi em relação a um certo padrão de comunicação, talvez hegemónico, não é? Quando a internet apareceu, que era basicamente a chamada comunicação de massa, comunicação dos mídias tradicionais, de que a televisão, não é? Era o grande paradigma, não é? Bom, e aí ela muda, não é? Ela aí vem mudar coisas, não é? Portanto, havia toda uma arrumação, não é? Da comunicação dentro desse formato, não é? Mas, atenção, esse formato era ele próprio uma certa estilização da comunicação, não podemos esquecer isso, não é? Quer dizer, o que é que o modelo da comunicação televisiva tradicional tem a ver com a comunicação conversacional, não é? Relações pessoais, não é? Quer dizer, a gente tem de relativizar isso tudo, não é? Bom, mas isto para dizer que talvez o aspecto mais disruptivo em termos de comunicação seja esse, não é? Portanto, quer dizer, havia uma comunicação pública muito formatada a esse modelo convencional dos mídias, que era a mass mediatização, não é? E esse modelo foi muito desafiado, não é? Foi muito desafiado, porquê? Porque a internet vem criar a possibilidade de uma comunicação em larga escala, que só esses mídias antes permitiam, não é? De acordo com outros formatos, não é? E vem ainda permitir uma outra coisa, que isto é uma coisa mais contemporânea. Vem permitir novos processos de massificação da comunicação, através de modelos não massificados. Portanto, por isso é que eu digo que isto hoje é uma amálgama, não é? É muito difícil, eu tenho muita dificuldade também, foi uma das minhas batalhas, de um ponto de vista académico, não é? O evitar um discurso unitário sobre a internet, sobre as novas tecnologias, não é? Porque, não é? Acho que o que é preciso hoje é precisamente um discurso que se abre às ambivalências, não é? Portanto, há multiplicidade que lá está dentro, não é? E há extensões e essas coisas todas. Quer dizer, a internet é sobretudo uma base tecnológica, não é? Que depois pode ser aproveitada e explorada de múltiplas maneiras, não é? Bom, é um fenómeno bastante recente, mas já se pode fazer uma história. Já é possível fazer uma história da internet, não é? E é uma história rica. É uma história, de facto, onde nós vemos, de facto, coisas sobre coisas a aparecerem, etc, etc. Eu há pouco hesitei entre, como é que eu dizia, entre... Nunca foi tão múltipla como agora e depois não é, não é? Quer dizer, eu acho que, num certo sentido, se calhar, a maior riqueza da internet está nessa multiplicidade e, sobretudo, eu apreendo esta riqueza quando hoje me dou conta que talvez essa multiplicidade esteja a ser reduzida. Bom, estou a pensar no quê? Estou a pensar numa internet cada vez mais formatada dentro de uma lógica de negócio, que é um problema. Que é um problema, de facto. Sobretudo é um problema se nós olharmos para essa história, que não é muito longa, mas que tem, lá para trás, coisas muito mais interessantes, não é? Não quer dizer propriamente que essas coisas desapareceram, não é? Quer dizer, o que está aqui a acontecer, não é? Quer dizer, é uma apropriação no sentido de impedir que... Também há isso. Também há isso, não é? Como é que agora falta-me o termo, não é? Aquela coisa que os americanos estão a discutir muito e que eles estão a avançar nisso, não é? O neto natural, enfim. Exatamente, a questão da neutralidade, exatamente, a questão da neutralidade é uma ameaça séria a isso, não é? Bom, mas vamos dizer assim, ainda não há efeitos disso. Mas há efeitos por outra via. Não é propriamente no impedimento do acesso, mas é o modo como determinadas formas de acesso, não é, como que ofuscam tudo o resto que está na internet. As coisas estão lá, mas não se vêem, não é? Não se vêem, não é? Portanto, isso é um perigo, não é? E, portanto, e foi por causa disso que eu hesitei, não é? Parece que nunca houve tantas coisas dentro da internet, mas num certo sentido, quer dizer, parece que estamos a caminhar para haver cada vez menos coisas, ou para haver, pelo menos, cada vez menos coisas visíveis, cada vez menos coisas que contam, cada vez menos coisas que são relevantes, não é? Acho que é uma das questões, hoje, importante de discutir. Uma das características, uma das características que singulariza a internet como médium, se nós podemos falar assim, não é? Porque, de alguma forma, isto até contraria ao que eu disse anteriormente, porque eu falei mais em termos de uma espécie de uma amálgama média, não é? Não é um médium, mas é uma amálgama média, não é? Mas, de facto, quer dizer, portanto, essa amálgama, portanto, quer dizer, comporta essa ideia, quer dizer, de uma aparente remediação ilimitada, não é? De todos os outros médias, não é? No sentido em que nós podemos reproduzir um ambiente conversacional mais ou menos intimista, não é? Desde um canal de televisão, um grande canal de televisão, não é? Portanto, o mais generalista possível, não é? Quer dizer, não há nada que, de facto, tecnologicamente, não seja passível de um processamento através, portanto, daquela tecnologia. A questão que se coloca depois é se essa remediação não é ela própria, de alguma forma, refundadora do médium que é remediado, não é? Portanto, quer dizer, é possível reproduzir o ambiente conversacional através da internet, não é? Quer dizer, nós percebemos que aquilo consegue uma grande aproximação, mas, se calhar, não é a mesma coisa, não é? Como tudo o resto, não é? Portanto, é uma remediação, mas que, ao mesmo tempo, parece ter ali, quer dizer, envolver ali umas certas técnicas de mimetismo, não é? Portanto, quer dizer, porque não é verdadeiramente a mesma coisa, parece que se está a imitar, não é qualquer coisa, não é? Imita-se a conversação, imita-se a televisão, imitam-se os jornais, não é? Portanto, isto também é uma questão complexa, não é? Quer dizer, porque isto depois também nos leva, então, mas, bom, temos aqui diversos mídias. Sim, de facto, temos diversos mídias, porque tudo isto é tudo muito diferente, não é? Mas, se, afinal de contas, a tecnologia acaba por afetar de um determinado modo todos esses mídias, dá a ideia que ela, portanto, há ali uma unidade qualquer, não é? Enfim, portanto, acho que estamos ainda neste domínio das perplexidades, não é? De não perceber muito bem para onde é que as coisas vão, não é? Claro que depois essa capacidade extraordinária de difusão da informação, ela própria também está dependendo de outras características tecnológicas, não é? A questão do armazenamento da informação, a questão da facilidade de processamento da informação, a própria questão do acesso dos utilizadores à informação, portanto, há toda uma cadeia de outras questões que estão associadas a esse aspecto da facilidade de difusão que tornam isso possível. Mas não é isso que me suscita uma maior interpelação. O que me suscita uma maior interpelação foi a expressão que você utilizou, que foi a questão da democratização, não é? Ora, a democratização, quer dizer, eu não contesto isso, não... À partida, não tenho nenhuma resistência, não é? A reconhecer um potencial democrático na internet e nas novas tecnologias de um modo geral, não é? Agora, o que eu resisto é estabelecer uma ligação direta entre esse potencial tecnológico e depois os resultados. Isso aí é que eu resisto. Porquê? Porque a democracia não é uma questão técnica, é uma questão cultural, não é? Portanto, é preciso meter aqui uma outra drive qualquer pelo meio, não é? Quer dizer, isto não se faz por ligação direta, não é? É preciso um contexto cultural para aproveitar de uma determinada maneira, portanto, esse potencial e toda essa informação, entretanto, pode ser disponibilizada. A democracia tem a ver com essa determinada maneira. Não tem tanto a ver com o que é difundido, mas com o modo como é difundido e o modo, sobretudo, como é aproveitado essa informação, esses dados, não é? Portanto, e isso é uma cultura democrática, não é? Portanto, é uma cultura que, enfim, do meu ponto de vista, não é? Também tem sido uma questão pouco discutida a propósito das novas tecnologias, não é? Há todo um grande ênfase na dimensão tecnológica das novas tecnologias. Há uma parte desse ênfase que é compreensível, no sentido em que, sem a tecnologia, sem a democratização das tecnologias, quer dizer, nada se faz. E há outra parte que é mais obscura. Há muitos negócios nessa difusão da tecnologia, não é? E entre aquilo que é compreensível e aquilo que não é menos compreensível, acaba sempre por ficar esquecida a parte cultural. A parte, propriamente, quer dizer, esquecida é uma forma de dizer, não é? Não se tem dado tanta importância, do meu ponto de vista, a essa dimensão cultural da tecnologia, portanto, ou seja, às questões ligadas com a democracia, e talvez por causa disso, é que agora estamos todos um bocadinho com as calças na mão, como se estima a dizer, não é? Que andámos todos contentes, não é? Com esta idemocracia, não é? Que isto agora ia ser tudo uma grande maravilha, não é? E agora está tudo preocupado é com os perigos para a democracia, não é? E os perigos para a democracia, portanto, advêm de vários fatores, também não vou dizer que é só isto, não é? Mas advêm de um grande déficit democrático para pensar as tecnologias, não é? Eu próprio, às vezes, fico perplexo com determinadas situações em que sou confrontado na relação que tenho com os alunos. Perplexo. Porque é assim, eu parto sempre para as relações com os alunos desse ponto de vista tecnológico, como o ignorante, ou quase ignorante, perante os letratos, não é? Quer dizer, porque, de facto, esta gente nova, não é? De um ponto de vista de atualização e as novidades e não sei o que mais, não é? Quer dizer, não rivalizo com eles. E de onde é que vem a minha perplexidade? É, por exemplo, quando me dou conta que eles não têm a mínima noção de qual é a lógica que organiza aquelas tecnologias. Com alunos de ciências da comunicação finalistas, não é? Há dias, dei-me conta, aí, no lugar onde está neste momento a Elisabeth, falar com um aluno em que estávamos a falar sobre notícias e não sei o que mais, e ele dizia-me, essas notícias são as notícias do Facebook. E eu disse, as notícias do Facebook. O Facebook não produz notícias, não é? Então, mas é lá que nós vamos ver, mas vão ver como, não é? Mas de onde é que vêm essas notícias? Não sei. Um aluno finalista de um curso de licenciatura de comunicação. Isto não é possível, não é? Quer dizer, isto não é possível. Mas, quer dizer, é muito a imagem, talvez seja um caso um bocadinho exagerado, não é? Mas é muito a imagem da nova geração, não é? Portanto, eles trabalham muito bem dentro de determinadas formatações da tecnologia. Portanto, neste momento são formatações essencialmente comerciais, não é? Portanto, são empresas que ganham dinheiro com isso, seja as redes sociais, seja lá o que for, não é? Portanto, trabalham muito bem dentro daquela lógica, não é? Que é uma lógica estritamente de usuário, de utilizador, não é? Portanto, não há ali nenhuma interpelação, não é? Sobre como é que aquilo foi construído, porque é que aquilo foi construído assim, quais são as possibilidades de construir aquilo de uma outra maneira, quais são as vantagens que aquilo tem ou não tem, não é? Portanto, é uma coisa muito... Bom, depois é assim, quer dizer, eu acho que toda a lógica da tecnologia, toda a dinâmica da tecnologia, ela própria também, como é que eu ia dizer? Ela própria também fomenta muito esta inibição de um espírito crítico, não é? Porque, quer dizer, aquelas novidades são tantas, não é? Quer dizer, a pessoa para acompanhar, não é? Não tem tempo para criar ali o espaço, o distanciamento, não é? Quer dizer, aquilo é uma coisa que exige uma velocidade tremenda, não é? Muito ligada à utilização, não é? Portanto, falta muito isso, não é? Falta muito isso, mas era a isso que eu também me referia, quando há pouco falava de... de um déficit cultural, não é? É precisamente esse aspecto, o déficit cultural aqui é, no sentido lá, de facto, a questão da literacia digital. Na verdade é isso, não é? Quer dizer, é muito isso, não é? Porque a literacia digital depois também traz outras questões culturais, não é? Quer dizer, a literacia digital terá, em algum momento, necessariamente, uma pergunta, o que é que é a democracia? Não é? É uma coisa básica, não é? O que é que é a democracia, não é? E não há espaço para isso, não é? Hoje, quando falamos, então, em redes sociais, não é? Quer dizer, a gente perde um bocadinho a noção, não é? A rede social é um termo, é um termo mesmo perigoso, não é? Quer dizer, nós estamos a falar, quer dizer, de empresas, numa lógica capitalista, digamos que a trabalhar num nível de cientificidade do consumo, como nunca existiu. Como nunca existiu, não é? Quer dizer, nem a indústria pesada, mais exigente a esse nível, a indústria automóvel, etc., etc., nunca trabalharam a este nível, não é? Quer dizer, é a possibilidade de monitorizar o consumo unidade a unidade, não é? Tudo aquilo está feito, não é? De facto, para a maior rentabilidade, não é? Quer dizer, não é por acaso que as pessoas estão agarradas às selfies e ao entretenimento, etc., etc., não é? Quer dizer, isso é uma receita que já vem de trás dos mass media, a televisão já tinha explorado isso, isso não tem nada de novo, a única coisa é que as redes sociais e as novas tecnologias permitem fazer isso hoje a uma escala muito mais eficaz, muito mais científica, porque não é olhar para as pessoas como uma massa, é olhar para as pessoas individualmente, não é? Quer dizer, portanto, aquelas notícias, não é? Que as pessoas recebem, não é? A notícia é enviada para aquela pessoa, em função de um determinado perfil, não é? Que é conhecido, que foi estudado, que foi programado de uma determinada maneira, não é? Portanto, quer dizer, tudo aquilo está feito, não é? Portanto, para o consumo, neste caso, para o consumo, não é? Portanto, e, portanto, na lógica do consumo, não é? Quer dizer, tudo o que seja um momento de paragem, um momento de distanciamento, um momento de reflexão, é um momento improdutivo, é um momento improdutivo, quer dizer, é uma coisa que só atrapalha ali, não é? Portanto, quer dizer, pronto, isto é a razão porque as coisas estão feitas assim, quer dizer, isto não é por acaso, não é? Nem é a tecnologia em si, não é? Nós estamos aqui a falar já, portanto, quer dizer, de um trabalho muito pesado, não é? Em cima da tecnologia, não é? Aquela tecnologia já foi formatada de uma determinada maneira, dentro de uma determinada lógica, com um determinado objetivo, não é? E por isso é que as coisas estão a funcionar assim, como estão a funcionar, não é? Não é por acaso, não é? Não é as tecnologias propriamente em si, não é? Portanto, sei lá, por exemplo, eu tenho uma relação com as tecnologias muito mais... Ah, caiu. Anda para aqui com as mãos de um lado para o outro. Mas está a falar da relação que tem com as tecnologias. Pois, estava a falar, no meu caso pessoal, da relação que eu tenho com as tecnologias, não é? Que desse ponto de vista é uma relação muito atípica. Eu utilizo... Enfim, a principal utilização que eu tenho das tecnologias é profissional. É na minha vida profissional, não é? Quer dizer, e é uma coisa muito cansativa já, não é? Quer dizer, eu hoje de manhã, eram seis e tal da manhã, já estava agarrada à internet no telefone, não é? E acho que... Dei uma aula e acho que foi o único período em que não estive agarrada às tecnologias. Porque, quer dizer, ainda dou aulas sem tecnologias. Mas, mais do resto... Bom, mas isto para dizer o quê? Isto para dizer que, apesar de tudo, quer dizer, a minha relação com as tecnologias é um bocadinho fora desse padrão. É um bocadinho fora desse padrão, não é? Porque, apesar de tudo, nesta questão mais profissional, não é? Quer dizer, não é que as empresas não estejam lá, não é? Mas, quer dizer, ainda há um espaço de liberdade bastante razoável, não é? Bom, mas eu agora perdi-me um pouco, mas, quer dizer, isto... Eu acho que estava a invocar o meu exemplo, basicamente, para chamar a atenção para um outro registro de utilização das tecnologias que é completamente distinto, não é? Portanto, onde não se colocam estes problemas, quer dizer, eu não estou pressionado, não é? Por um determinado tipo de programa que me faz, não é? Não, eu posso fazer as coisas com calma, não é? Quer dizer, eu abro uma janela, ela fica ali, não é? Eu posso ir pensar outra coisa, não é? E, portanto, não há ali aquela necessidade de responder imediatamente, não é? Quer dizer, não há... Bom, mas, quer dizer, mas isto não é o padrão hoje, não é? Quer dizer, o padrão hoje... A Isabel de Soraya é melhor do que eu, mas o padrão é sobretudo das redes sociais, acho que as redes sociais é que... É sobretudo, quer dizer, a grande mola das tecnologias e da internet hoje, anda muito à volta das redes sociais. Claro que as próprias redes sociais também podem ser domadas num certo sentido, não é? Quer dizer, há muitas maneiras de usar... Quer dizer, há muitas maneiras, mas não há todas as maneiras, não se pode fazer tudo, não é? Mas, pronto, quer dizer, mas isso é o problema que já vem de trás, não é? Quer dizer, há toda uma lógica de entretenimento, não é? Portanto, que induz, não é? Um certo tipo de utilização, portanto, das redes sociais. Portanto, basicamente é isso, não é? As redes sociais também podem ser espaços políticos muito interessantes, não é? Mas não são, não é? São muito mais espaços de entretenimento, não é? Do que porquê? Porque isso é mais instintivo, é mais imediato, não é? Quer dizer, e há toda uma formatação das redes sociais, não é? Que favorece isso, não é? Que favorece isso. Eu estava aqui a reagir a um colega meu. Estava-me aqui a colocar alguns problemas, a pedir alguns comentários sobre a agenda 7. E um dos problemas que ele colocava era, o agenda 7 foi muito pensado para os mídias tradicionais, jornais e televisão e não sei o que mais. E agora o problema das redes sociais. E eu estava-lhe a reagir exatamente isso. Sim, isso é muito interessante, claro. As redes sociais hoje são, não eram as maiores redes sociais, eram os novos mídias, não é? Eu disse, pronto, os novos mídias de facto são uma coisa muito interessante. O problema é que os novos mídias, os mídias tradicionais estão todos misturados agora, não é? Bom, então uma alternativa seria, então, nos novos mídias vamos olhar só para as redes sociais, ok? E isso é as redes sociais para os mídias tradicionais, mesmo na versão online, não sei o que mais. O problema é, mas o que é que é a agenda das redes sociais? Não há uma agenda das redes sociais, não é? Cada um tem a sua própria agenda, não é? Portanto, não é possível sequer falar de uma agenda como se falava nos termos tradicionais, não é? Quer dizer, tudo isto é individualizado lá, não é? Há uma formatação individualizada e isso tem a ver com os dados, não é? O conhecimento dos dados e não sei o que mais. Bom, e outras coisas mais complicadas, não é? Quer dizer, porque eles não só, portanto, utilizam os nossos dados para proveito próprio, diretamente, como indiretamente, que é vendendo-os. Que é vendendo-os aos clientes deles também, não é? Portanto, porque hoje, não é? Já não é a questão das próprias redes sociais, o Facebook e a Amazon, por exemplo, não é? Portanto, utilizarem os dados de cada utilizador, não é? Mas no caso do Facebook isso está aprovado, não é? Quer dizer, além disso, não é? Eles agarrarem-nos nos nossos dados, não é? E venderem-nos às empresas que anunciam o próprio Facebook, não é? Portanto. Não, eu acho que as eleições americanas foram, provocaram um forte estremecimento. A diversos níveis, a diversos níveis, não é? E também é este, e acho que desse ponto de vista, portanto, o que está a acontecer na sequência das eleições americanas, quer dizer, é positivo. É positivo neste sentido, não é? Porque vivíamos, até aí vivíamos, numa ideia, basicamente, vamos dizer assim, pronto, dar nome às coisas, não é? Numa filosofia liberal de gestão, portanto, das tecnologias. A ideia, basicamente, não é? Portanto, que aquilo autorregulava-se por si, não é? Portanto, era um mercado, portanto, sem regulamentação, não é? Bom, e depois daquilo que aconteceu com as eleições americanas, e sobretudo depois das revelações que vieram na sequência disso, não é? Do modo como os dados foram utilizados, como houve ali uma traficância de dados com uma intencionalidade muito precisa, etc, etc, não é? Que a radiofusão tradicional não era um serviço público de programação, mas era sobretudo um serviço público de regulamentação, não é? Que criasse condições, criasse regras, não é? Para que estas coisas não acontecessem, e sobretudo para criar um certo equilíbrio, não é? Que, de forma a que as novas tecnologias não se tornassem, pura e simplesmente, um espaço comercial, e que continuasse a haver um espaço, portanto, significativo, não é? Para outro tipo de atividades culturais, artísticas, científicas, etc, etc, não é? Portanto, há uma série de autores, sobretudo anglo-saxónicos, não é? Desta área, não é? Desde há muito que defendem uma coisa com esse nome, não é? Enfim, a expressão deles é um civics 2.0, não é? Mas, basicamente, aquilo, a tradução daquilo é um serviço público para a área das novas tecnologias. Mas isto era uma coisa académica, não é? Isto não tinha grande repercussão em termos práticos. Hoje, não, não é? Hoje, nós já vemos, não é? Nos Estados Unidos, na América, na Alemanha, na Europa, em diversos países, não é? Portanto, os países estão a criar, portanto, medidas, não é? Para, primeiro, impedir, bem, desde logo, até a própria consciência cívica, não é? Quer dizer, o retratamento que o Facebook teve de fazer relativamente à Cambridge Analytica, não é? Quer dizer, é a ideia de que... Quer dizer, mal, eles não fazem aquilo altruisticamente, não é? Eles fazem aquilo em função de um cálculo, não é? Eles perceberam que havia, de facto, uma rejeição tremenda por parte da sociedade àquele tipo de utilização dos dados pessoais, não é? Portanto, é essa a razão, não é? Porque o próprio Facebook, não é? Portanto, cria uma série de medidas autorregulatórias, não é? Se retrata publicamente por aquilo que fez, pediu desculpas, essas coisas todas. E depois, por parte dos próprios governos, não é? Portanto, medidas que tendem a criar regras, precisamente é isso, não é? A questão das fake news, por exemplo, não é? Quer dizer, isto não pode ser assim, não é? Não pode ser assim à toa, não é? Quer dizer, portanto, aquela gente tem de ser responsabilizada, de alguma maneira, não é? Mas, pronto, isto são coisas que só muito recentemente se começou a falar disso, não é? Antes, a filosofia que perdurava era exatamente o contrário, não é? A autorregulação, do ponto de vista, quer dizer, portanto, toda a gente tem direito a tudo, não é? E depois, naturalmente, não é? Portanto, a verdade surgirá. Não, não, não surge. Mas como é que surge, não é? Se os meios, não é? Portanto, são completamente desiguais, não é? Como é que nós podemos acreditar que haverá ali, portanto, digamos que uma depuração natural, não é? Do que é que é verdade, do que é que não é verdade. Não é verdade. Isso não existe, não é? Portanto, é positivo nesse aspecto, não é? Hoje, portanto, hoje, finalmente, acho que a ideia de um... A tal ideia de um civics 2.0, não é? Portanto, hoje faz o seu caminho, não é? Portanto, hoje faz o seu caminho. Hoje já vemos, não é? Portanto, um comprometimento sério dos diversos governos, não é? Portanto, com aquilo que acontece dentro da internet e com a definição de limites entre... De limites àquilo que é possível e àquilo que não é possível, àquilo que é aceitável e àquilo que não é aceitável, não é? Portanto, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer uma palavra política, não é? Sobre uma coisa que se estava a tornar muito meramente económica, não é? Era uma coisa meramente económica, não é? Bom, acaba por ser curioso como uma coisa que é meramente económica, quer dizer, isto nasce, essencialmente, na base da venda, do lucro, do negócio, etc, etc, não é? Mas que rapidamente, não é? Tem ali uma derivação política mais ou menos catastrófica, quer dizer, uma não, não foi uma, foi mais do que uma. Estamos a falar do caso do Trump, mas já tínhamos tido o caso do Brexit, onde também aconteceram coisas muito parecidas, muito semelhantes, não é? Portanto, ou seja, intervenções políticas planeadas a uma larga escala, com uma intencionalidade muito direcionada, muito determinada, não é? Bom, portanto, enfim, não sei, isto não é muito claro, o que é que daqui vai surgir, não é? Mas parece-me que mudou qualquer coisa, não é? Mudou qualquer coisa. É cada vez mais difícil, o que é que são os mídias tradicionais, não é? Quer dizer, isso já não existe, os mídias tradicionais verdadeiramente já não existem. Quer dizer, a internet, há pouco falávamos disso, do poder da remediação da internet, não é? E, portanto, nessa capacidade de remediação da internet, os próprios mídias tradicionais acabaram por se transformar todos, não é? Quer dizer, portanto, bom, nós temos jornais, sei lá, se a gente quiser comprar o público, ainda pode ir ali à banca e compra um jornal em papel, etc, etc, não é? Mas, quer dizer, a verdade é que o público hoje já não é só aquele jornal em papel, não é? Quer dizer, é uma coisa que nós podemos aceder em qualquer lado, tem uma versão digital, não é? E, portanto, as duas coisas não estão propriamente, portanto, dissociadas, não é? E a mesma coisa em relação à televisão, não é? Quer dizer, há toda uma transformação. Portanto, o que eu queria dizer com isto é que a internet não só faz a remediação dos mídias tradicionais e, nessa medida, provoca alguma alteração, esses mesmos mídias, não é? Como também, por essa via, não é? Se constitui como um fator de alteração dos mídias tradicionais. Portanto, ou seja, eu não sou nada sensível a um discurso, seja a propósito destas novas gerações, seja a propósito de muitos outros motivos. Bom, eu já aludi, em diversos momentos desta nossa conversa, a uma série de combates pessoais da discussão destes assuntos e de como eu tenho, em muitas circunstâncias, remado contra a maré. E isto também é um outro aspecto, uma lógica muito habitual nestas discussões era a das dicotomias, e eu não vou nessa, não é? Não vou nessa. E esta questão das dicotomias, os mídias tradicionais, os novos mídias, as novas gerações, já não ligam aos mídias tradicionais, mas quer dizer, mas a verdade é que os mídias tradicionais já não existem. Portanto, quer dizer, eu sou muito mais sensível a uma lógica de um mix mídia, de como os mídias, nesta dinâmica de renovação, vão se misturando e criando uma coisa nova, que é uma mistura do velho e do novo. Portanto, eu sou muito mais sensível a um olhar para esta diversidade dos mídias, em que vejo, naquilo que aos nossos olhos aparece como os mídias tradicionais, uma série de traços novos que advêm do contato destes mídias tradicionais com os novos mídias, os jornais hoje, mesmo na sua forma tradicional, não é? Quer dizer, incorporam muitas capacidades, até no pior sentido, não é? Quer dizer, hoje fazem-se notícias sobre rumores da internet, não é? Que é a coisa mais absurda, eu não devia dar este exemplo, não é? Deve dar exemplos muito mais construtivos, não é? Bom, mas, para todos os efeitos, é um excelente exemplo, não é? De como os mídias tradicionais, não é? Incorporam os novos mídias. E também o contrário. E se calhar, até a forma... Outro mau exemplo, já que estamos na fase dos maus exemplos, não é? Até a forma mais brutal de como os novos mídias incorporam as tendências dos mídias tradicionais, é principalmente a lógica do negócio. Para mim é o aspecto mais fundamental, não é? Quer dizer, portanto, no que é que os mídias tradicionais hoje são mais... Perdão. No que é que os novos mídias hoje são mais parecidos com os mídias tradicionais? A sua lógica do negócio, não é? Que é cada vez mais a questão primordial. Bom, portanto, tudo isto para dizer o quê? Não sou muito sensível a essa dicotomia, não é? Vejo isto muito mais na lógica do mix-mídia. E, portanto, e a discussão aí será as recomposições do mix-mídia. Como é que este mix-mídia, não é? Portanto, toma mais este formato, toma mais aquele formato, quer dizer... E, portanto, não me interessa muito a questão tecnológica. Não me importa muito se é papel, se é digital, não é? Interessa-me mais perceber, por exemplo, neste caso, que tipo de jornalismo é que ali está a ser feito, não é? Se é, de facto, ainda jornalismo, ou se é uma outra coisa, que é mais conteúdos, manipulação de conteúdos e não sei o que mais. Está a ver? Muito mais nesse sentido, não é? Bom, portanto, é isso, não é? Portanto, e nesta perspectiva, não é? Quer dizer, eu não sou necessariamente cético em relação a esta nova geração, não é? Quer dizer, acho que os millennials não são nem abençoados, nem amaldiçoados, não é? Por qualquer coisa tecnológica, não é? Eles têm a capacidade, como qualquer ser humano tem, não é? De compreender e de aprender, não é? E, portanto, eu não vejo razão nenhuma, portanto, para eles não enfrentarem esse desafio, não é? Como é que eles vão resolver isso? Provavelmente com as gerações anteriores, não muito bem, não é? Quer dizer, se calhar é assim, não é? Se calhar é assim, não é? Quer dizer, vamos andando assim, não é? Quer dizer, mas isso é a nossa condição humana, não é? Não somos deuses, não é? Voltamos à mesma questão, não é? Quer dizer, os mídias tradicionais, os mídias tradicionais, não é? Mas os mídias tradicionais já não existem, na verdade já não existem. Essa televisão, não é? De lá de trás, ela já não existe, não é? Portanto, o que nós temos já hoje é uma outra televisão, não é? Portanto, eu acho que lá está, quer dizer, quer dizer, acaba por haver um esforço coletivo da sociedade, quer dizer, não é só a questão das pessoas se adaptarem, não é? Quer dizer, é também as empresas, é também as formas de comunicar, quer dizer, tudo isso está, portanto, em mudança, não é? E, portanto, há nessa perspectiva, quer dizer, uma adaptação mútua, não é? Quer dizer, da mesma forma que, portanto, as novas gerações se adaptam às novas tecnologias, não é? Quer dizer, as novas tecnologias também procuram formas de adaptação, não é? Portanto, a determinados hábitos sociais, etc, etc, não é? Portanto, eu não vejo que se cria aí, ou que se caminha aí, portanto, para uma situação ou para um ponto, como é que eu ia dizer, de uma dissociação, de uma fratura, por assim dizer, não é? Entre aquilo que são os hábitos e aquilo que a sociedade oferece. Não, acho que as coisas se vão ajustando, não é? Agora, a questão que se coloca é, vão-se ajustando como? Esse é que é o grande problema, é, vão-se ajustando como, não é? Quer dizer, e pronto, e aí é que, portanto, acho que há desafios, não é? Quer dizer, acho que há desafios, eu acho que aqui o grande problema também não é nada de novo, não é? Quer dizer, o desenvolvimento das sociedades modernas, desde o século XVII, não é? Teve dois pilares, não é? E esses pilares, quer dizer, ao longo da história, quer dizer, sempre tiveram um bocadinho desequilibrados, não é? Sempre houve ali problemas, não é? De facto, as sociedades sustentam-se nos dois, não é? Mas, como eles não estão equilibrados, aquilo treme muitas vezes, não é? Temos um pilar que é a economia, não é? Pronto, e o pilar da economia, basicamente, simplificando muito, é basicamente, nós somos, as sociedades modernas são sociedades capitalistas, ponto final. Pronto, é isso, não é? Pronto, é um capitalismo, que inicialmente não era um capitalismo, era uma economia mercantil, mas que rapidamente foi um capitalismo. Claro que o capitalismo hoje não é igual ao capitalismo do século XIX. Enfim, temos essa conversa toda, tudo isso é muito importante, mas o pilar é esse. O pilar tem esse nome. E é um outro pilar. É um pilar político. E esse pilar político tem por nome a democracia. E, como nós sabemos, não é? Democracia e capitalismo são coisas que podem coexistir, já são não sei quantos anos, portanto, podem coexistir, não é? Mas, ao longo de todos estes anos, também não faltam os episódios, não é? Dos choques que as duas provocam. E eu acho que este é o desafio, novamente, não é? Esse desafio é um desafio muito marcado lá para trás, não é? Muito marcado lá para trás, não é? O século XIX tem isso, talvez, na visão mais lancinante, não é? Quer dizer, o final do século XIX, não é? É um dos momentos mais lancinantes, não é? Eu acho que nunca, como nessa altura, não é? A questão do fim da modernidade esteve assim dentro dos olhos. Se não, se calhar vai de aqui nascer uma outra coisa, não é? Não nasceu. Bem, na perspectiva dos pós-modernistas, depois nasceu mais tarde. Mas isso é outra discussão. Mas, portanto, nós estamos a viver outro momento de uma tensão forte aí. Nós estamos a viver um momento de uma tensão forte aí, não é? Portanto, há aí um problema, não é? Quer dizer, e as novas ecologias estão nesse problema de uma dinâmica de desenvolvimento social em que, portanto, a vertente económica tem hoje um certo ascendente sobre a vertente política. As nossas sociedades, hoje, não é? Vibram mais em termos económicos do que vibram em termos políticos, não é? Bom, se juntarmos a isto, esta loucura que eu quero acreditar que é talvez só conjuntural mas que pode não ser. Pode ser estrutural. A loucura que envolve a própria democracia. Portanto, agora já não é um problema da democracia contra qualquer coisa. É dentro da própria democracia, não é? Isto pode dar uma coisa muito complicada. Isto pode dar uma coisa muito complicada. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu quero acreditar mas eu próprio já devido da minha crença que isto é uma questão conjuntural que é um problema conjuntural. Não é um problema sério, não é? Mas a verdade é que nunca mais saímos desta conjuntura, não é? Quer dizer, cada vez que há uma eleição na Europa por pequena que seja, não é? Lá estamos nós com o coração nas mãos, não é? E ultimamente temos respirado um bocadinho fundo, mas não muito. É só um bocadinho fundo, não é? Portanto, porque o mal nunca é tão grande como a gente podemos imaginar. Mas está lá. Mas o mal está lá, não é? A gente não sabe como é que está. Portanto, eu acho que isto é que é a grande discussão, não é? A grande discussão, não é? Como é que nós conseguimos, não é? Continuar a navegar, não é? Ou caminhar, se quisermos, sobre estes dois pilares desequilibrados, não é? Sem cair. E por outro lado, agora de um ponto de vista mais político, não é? Quer dizer, a dimensão de uma malese que neste momento, de facto, atinge a democracia. É também um dos motivos recentes das minhas maiores inquietações e que, no caso, eu vivo de uma forma muito paradoxal. Paradoxal e paroxística, ao mesmo tempo. Que é assim. Como é que eu ia te explicar isto? A situação portuguesa. Bom, a situação portuguesa, mas a situação portuguesa no confronto com a situação internacional, vamos dizer assim, não é? O aspecto da paradoxalidade num mundo politicamente bem enlouquecido, por todo o lado, Portugal é um caso absolutamente extraordinário, não é? Eu sou de uma geração, não é? Eu venho ainda, quer dizer, eu tenho memórias, não é? De antes do 25 de Abril, não é? Portanto, já tenho muita idade. Já são muitos anos, não é? E, portanto, quer por causa disso, mas mesmo depois, não é? Pela dificuldade de normalização do próprio processo democrático, não é? Portanto, quer dizer, as minhas relações com os meus colegas estrangeiros e não sei o que mais, quando a conversa era política, não é? Eu sentia-me sempre, sinceramente, de alguma forma, menorizado, não é? Sentia-me sempre, não é? Quer dizer, nunca era capaz de invocar a experiência de Portugal como um caso exemplar para nada, não é? Isto nos últimos anos mudou radicalmente, não é? Quer dizer, eu sinto-me como um príncipe a falar com qualquer colega, sejam ingleses, sejam americanos, sejam brasileiros, não é? Eu sou um príncipe, não é? Quer dizer, o que se passa neste país, não é? Isto parece um conto de fadas, não é? O problema é que eu também sempre tive uma perspetiva teórica do jornalismo, muito americana, não é? Portanto, o jornalismo é democracia. E não é só o Nixon, é mesmo já muito para trás, não é? Mesmo, quer dizer, a fundação dos Estados Unidos da América, não é? Os textos do Dewey, tudo isso, não é? Portanto, jornalismo é democracia, não é? Naquela perspetiva do jornalismo como um serviço público, não é? O esclarecimento, o permitir que as pessoas, não é? Portanto, tenham, de facto, um conhecimento informado sobre a sua realidade. Aquilo que vai permitir que as suas escolhas políticas sejam escolhas políticas racionais, não é? Tudo isso, toda essa perspetiva, não é? Portanto, eu valorizo isso muito, não é? Portanto, partilho com as suas preocupações relativamente à situação do jornalismo em Portugal, como referiu, não é? Partilho essas preocupações. Portanto, quer dizer, partilho a constatação, não é? E como valorizo tanto politicamente o jornalismo, não é? Essa constatação é motivo de uma enorme preocupação, não é? Portanto, há aqui um aspecto paradoxal, não é? Como é que nós estamos tão normais politicamente, digamos assim, do ponto de vista democrático, pá, quer dizer, por cima nós saímos daquele período da Troika, que foi um bocado traumatizante, não é? E também em termos democráticos, não é? Havia ali um ambiente que não era muito são, não é? Pá, e as coisas agora estão mais normalizadas a esse nível, não é? E sobretudo, quer dizer, isso é que é o paraíso, não é? E aí é como se interrompe o príncipe, não é? Quer dizer, nós não temos aqui um problema de extremismos, não é? De uma extrema direita xenófoba, não é? Não temos problemas com a questão da imigração, não é? Não temos nada disso, não é? Bom, como é que as duas coisas casam? Quer dizer, isto não casa bem, não é? Quer dizer, como é que um país com um jornalismo tão deteriorado, não é? Quer dizer, sustenta uma cultura política tão robusta em termos democráticos, não é? Há aqui qualquer coisa que me deixa desconfiado, não é? Tanto mais que o que eu vejo hoje é que nos países onde os maiores desafios à democracia têm surgido, não é? Têm renascido um jornalismo muito forte ou têm havido a preocupação de renascer um jornalismo muito forte ou seja, foi avivada a memória do jornalismo como um instrumento importante, portanto, da democracia, não é? Há excelentes projetos jornalísticos Há excelentes projetos jornalísticos, não é? Quer dizer, eu bem sei, quer dizer, nós nunca conseguiremos produzir em Portugal uma coisa como um Guardian, ok? Com certeza que não conseguiremos, não é? Mas quer dizer, nós já tivemos um público, não é? Quer dizer, ainda temos um público mas isto não tem nada a ver com o outro, não é? Portanto, isto para dizer, não é? Quer dizer, apesar de tudo, temos capacidade para fazer coisas boas, não é? Mas só se fazem coisas más Só se fazem coisas más, porquê? Não é? Isso é preocupante, não é? Portanto, é uma coisa muito paradoxal, não é? É uma coisa muito paradoxal Mas, portanto, isto do ponto de vista das novas gerações Sim, isso aí já me inquieta, não é? Bom, estas novas gerações são muito internacionais Não é? Portanto, estão ligadas a todo lado, não é? E eu tenho constatado isso, não é? Por exemplo, sei lá, enfim, se calhar também é uma elite, não é? Mas, quer dizer, esta gente de comunicação O contacto com os alunos e não sei o que mais Eles sabem o que é que é o Guardian, não é? E sabem que nos Estados Unidos há muitas experiências De jornalismo independente, não é? Em marcha, não é? Jornalismo independente, não é? Portanto, fora dos grandes órgãos de comunicação, não é? Numa base de trabalho essencialmente cooperativa, não é? Portanto, eles têm consciência disso, não é? Mas, quer dizer, em Portugal não há Em Portugal não há, não é? E eu tenho, é verdade, nesse aspecto tenho algum receio Que isso deixe marcas, não é? Que isso deixe marcas, não é? Quer dizer, ou dito de uma outra maneira, não é? Se nós constatamos, de facto, uma deterioração Do jornalismo, não é? Isso não pode deixar de ter efeitos Isso terá alguns efeitos, não é? E, portanto, podem ser graves Eu acredito que sim, que podem ser graves, não é? E, de facto, eu digo Eu estou exasperado por isso, não é? Porque, quer dizer, a sensação que eu tenho É aquele... Há muitas coisas destas na vida, não é? Em que a gente vive todos os dias na sensação Que chegamos ao fundo do poço, não é? Mas o raio do poço nunca mais tem fundo, não é? Quer dizer, é sempre possível fazer pior, não é? Cada vez acontece uma coisa pior, não é? Eles me dizerem assim O que é que aconteceu de interessante Nos últimos tempos em Portugal A nível de jornalismo? Eu só sou capaz de apontar uma coisa Que me fica logo atravessada na garganta É o observador É o observador Eu digo Fogo, quer dizer A única coisa de jeito que se faz em termos de jornalismo É um projeto político de direita, não é? Ou de extrema-direita, não é? Ou quase de extrema-direita Não, xenófono, nada disso, não é? Portanto, democrático, não é? Mas é a única coisa É a única coisa nova que se fez, não é? Onde se vê que ali há alguma qualidade, não é? Não sei o que mais É muito pouco, não é? Isto para Digamos que para o reforço da democracia É muito pouco, não é? Não sei A maneira como eu vejo o problema É, se calhar, um bocadinho mais complexa, não é? Eu também concordo com isso Isso parece-me uma coisa Quer dizer, indiscutível, não é? Quer dizer A resistência à A e A Virá pelo lado da criatividade, não é? Quer dizer, aquilo que, portanto Aquilo que é uma singularidade humana E que é impossível, digamos que De replicar, tecnologicamente, não é? Ou que é mais difícil de replicar, tecnologicamente Agora Às vezes há uma interpretação demasiado estética Desse lado da criatividade Claro que a questão estética é talvez a mais É a dimensão maior e mais imediatamente apreensível, não é? Mas quer dizer, mas Eu acho que a questão da criatividade é uma questão transversal É uma questão transversal, não é? Portanto E o problema aí não será Engenheiros contra artistas Mas será Como é que se formam os engenheiros? Não é? Portanto O incorporar uma dimensão criativa na engenharia Ou na medicina Ou não incorporá-la, não é? Aí é que vai ser a grande decisão, não é? Portanto, quer dizer Engenheiros autómatos, não é? Quer dizer Que servem basicamente para planeamento, não é? Se calhar vão deixar de ser necessários, não é? Os computadores fazem isso muito mais eficazmente, não é? Acho que a inteligência artificial Vem colocar, de facto Um grande desafio ao homem Do ponto de vista da criatividade No sentido mais amplo do termo, não é? Portanto De olhar para todas as atividades humanas Até para aquelas aparentemente Que exigem menos criatividade Ou que não têm criatividade nenhuma, não é? E o desafio que se nos coloca, não é? É como, portanto Incutir essa criatividade Nessas diversas dimensões Da vida, não é? Porque eu penso que é por aí Que se vai julgar Um desafio fundamental, não é? Quer dizer É se a inteligência artificial Chega Para ajudar ao desenvolvimento Ou se vai constituir como um bloqueio ao desenvolvimento Porque, quer dizer A inteligência artificial É essa capacidade de fazer melhor Do que aquilo que nós fazemos Aquilo que nós fazemos E fazer diferente Não é? Bom, eu não sou um especialista Acho que a própria inteligência artificial Hoje Já discute também A questão Da aprendizagem Não é? Vamos competir aí, não é? Quer dizer Acho que é aí que vamos competir Não é? Basicamente, não é? A aprendizagem É uma coisa Que a gente compreende Dentro de uns padrões De programação, não é? O poder fazer o cálculo Mais exato O poder fazer o cálculo Mais rápido Não é? Mas, quer dizer Isso não é criatividade Não é? O poder fazer o cálculo Com outro objetivo Com uma outra finalidade O fazer este cálculo Em vez de fazer aquele cálculo Não é? Esse lado é que é o lado mais criativo Não é? Bom, basicamente O que eu queria dizer É assim Acho que sim Acho que o ponto É o ponto da criatividade Mas eu dou a esse termo A esse conceito Um sentido muito amplo Não é? Que procura, portanto Não acantoná-lo Dentro de uma esfera Que é a esfera mais artística Mais estética Digamos assim, não é? E, portanto Colocá-lo de alguma forma Em todas as dimensões Portanto da vida Isso faz-me lembrar Enfim, é uma evocação Assim um bocadinho abstrusa E, como é que eu ia dizer E abrutalhada, não é? Mesmo Que é A expressão do Foucault Sobre a estética da existência Não é? A ideia de que há uma arte Não é? Nas coisas mais comuns da vida Não é? E, portanto Bom, é por aí, não é? Portanto É nesse sentido, não é? E, portanto Acho que esse é um espaço Um espaço irredutível Digamos que de humanidade Não é? Que não pode ser objeto De uma apropriação Ou de uma Ou de uma Colomização Por parte da inteligência artificial Não é? É uma distopia Não é? É uma coisa demasiado assustadora É uma coisa tão boa Tão boa Tão boa Que é demasiado assustadora Não, a minha sociologia Não chega para isso Não é? Portanto Não é que eu ponha em causa A legitimidade De um exercício sociológico De reflexão Sobre essas coisas Acho que isso até é importante Não é? Mas Mas cada um tem as suas capacidades E estas são limitações pessoais Não é? Eu nunca fui Eu nunca me senti assim Muito à vontade Não é? Nunca me senti muito bom Não é? Na parte das Da Predigitação Não é? Quer dizer Essa parte adivinhatória Não é? É bastante complicada E nesse caso Ainda mais complicada Não é? Porque eu não sou capaz De adivinhar Não é? E por outro lado Acho que é muito assustador Não é? De facto O que é que está aí Não é? Uma coisa muito diferente Não é? Quer dizer Uma coisa que não é Minimamente inquadrável Naquilo que são os nossos padrões Não é? Por exemplo Na minha noção de trabalho Não é? Sempre tive uma noção de trabalho Não é? Quer dizer Não é aquela ideia Que obviamente Não é nada disso Não é? Não é o trabalho liberta Não é? Mas o trabalho Quer dizer É constitutivo Da espécie humana Não é? Quer dizer Nós evoluímos com o trabalho Não é? Enquanto espécie Não é? E numa concepção moderna Não é? Quer dizer Das relações sociais Não é? O trabalho É uma mercadoria Não é? Quer dizer É uma coisa que Está no negócio Não é? Vende-se E compra-se Não é? Portanto Toda a sociedade Está muito estruturada A partir disso Não é? Quer dizer Essa sociedade Que está aí Não é? Já não tem Já não tem isso Não é? Ou tem muito pouco disso Não é? Isso é tudo muito assustador Não é? Não Como lhe digo Não sou capaz De muito ir além Deste exercício Não é? Olho para isso De facto Como uma imensa utopia Não é? E quando procuro dizer Uma palavra qualquer Para caracterizar Essa utopia A única que me vem É Distopia Não me vem mais nada Não é? Portanto É entre o fantástico E o assustador